Oi Silvio! Tirias do tio Sushizinho me apresenta Tirias Bebê! Aí mano, passa o dinheiro, passa o dinheiro! Não to brincando! Passa o dinheiro! Passa! Eu vou te matar véi, não to brincando! Calma véi, calma não me mata, por favor! Calma, calma, calma! Eu volto não revidar véi, vou pular essa merda aqui e vou te matar! Não, não, não cara, eu já vou morrer por favor, não me mata véi, não me mata! O que? Ó, vintei pra não revidar véi, agora eu vou te matar filha da puta! Ah, não! Ahhhh!